Lá em cima já está mais tranquilo Onde está pegando fogo É embaixo, está vendo? Mas essa parte de baixo está pegando fogo É toda a área do canteiro de obras Só no canteiro de obras Não pegou nos prédios do lado não Esse prédio aqui Esse prédio aqui Ele parece estar bem perto Mas não está tão perto não Lá em cima dá para ver